Davi continua na mira da Vanessa e da Yasmin Brunet, pois é, elas deram uma trégua aí na semana passada, em especial a Vanessa e agora voltaram, mas voltaram com tudo Hoje a Yasmin estava na varanda com a Vanessa, com o Bim e com o Rodriguinho, quando começou a reclamar que Davi estava isolado num canto do gramado da casa Ou seja, nem ficar na dele ele pode mais, porque até isso é avaliado, aliás a Yasmin queria que o Davi estivesse, ela quer determinar como o Davi tem que ficar Abre aspas para Yasmin, fica meio que se vitimizando ali no canto, usando o cantinho da sombra, olha isso cara, como se não tivesse lugar aqui confortável para ele sentar Olha, olha, cara, olha a Yasmin, meu, porque se ele tivesse sentado ali na rodinha de conversa deles, também seria um problema, né, a gente sabe que sim Aí o Rodriguinho disse para a Vanessa que ela criou esse monstro e que Davi só estava esperando ela aí perguntar o que aconteceu Vanessa disse que não vai ser mais enganada por Davi e o Rodriguinho disse que, abre aspas, parou de cair nessa, fecha aspas Rodriguinho também rebateu e disse que Vanessa não cai, abre aspas, desde ontem, fecha aspas, ou seja, está dizendo que a Vanessa em algum momento vai ceder aí, né E a Vanessa se defendeu e disse que nunca parou de pensar que Davi joga sujo e é egoísta e atropela quem precisar, disse ela Mais que antes, ela enxergava ele como uma pessoa maldosa e agora não mais, ou seja, ela descreve um monstro e no final fala que essa pessoa não é maldosa Comentários de Bárbara Sarine Eu acho que elas estão se repetindo muito lá dentro e a gente acaba se repetindo muito aqui fora ao comentar sobre isso Já passou até da fase em que era algo novo, né, e a gente falava, nossa, vamos aqui falar uma novidade Falaram algo sobre o Davi, não, já está tão repetitivo que realmente fica cansativo É um tom de muita superioridade, soberba, é uma fala que torna-se até preconceituosa, né, porque o Davi não pode fazer nada Quando ele pede desculpa, o problema foi a maneira como ele se desculpou Quando ele se afasta e está sentado sozinho é porque ele está se vitimizando E de verdade é um ponto que eu não vejo no Davi, eu não vejo ele se fazendo de vítima Acho que já aconteceram muitas coisas para que ele pudesse usar disso, né, para ficar isolado e tal E não é algo que ele faz, né Acho que ele está ali realmente como jogador, lutando pelo prêmio Ficou dias ali tentando atender o Big Fone por medo de ir ao paredão Então acho que se ele tivesse sacado até mais do que está acontecendo Ele poderia se isolar mais, mas não é o que acontece Então acho que essas críticas são só mais do mesmo É porque elas se acostumaram a falar dele E aí, não é assunto mais, sabe? Eu tento concordar com a Bárbara também Porque eu acho que de alguma forma o Davi continua sendo alvo de comentários ali das meninas na casa De maneira totalmente injustificada Não faz sentido o que elas fazem com ele É uma perseguição O nome disso é perseguição O que a Vanessa e a Yasmin fazem com o Davi é uma perseguição E é uma perseguição desenfreada Não tem fim, né A gente escreveu aqui, tá aqui na tela Looping eterno Vai ser sempre assim quanto as duas estiverem lá dentro E na minha opinião A Vanessa e a Yasmin Uma ou outra Ou as duas Precisam deixar o BBB 24 Para que a gente tenha finalmente Outras narrativas Tão fortes quanto essa que envolve o Davi Não dá para ficar três meses só falando de Davi o tempo inteiro E eu acho que isso só vai acabar com a saída das duas Ah, Diaguinho, mas aí o Rodriguinho vai estar lá O Bim vai estar lá Quem mais fala do Davi vai estar lá Essas outras pessoas não estão com foco necessariamente só no Davi Elas vão muito na onda e nos discursos da Yasmin e da Vanessa Que são as que lideram de fato todas as conversas em relação ao Davi O Rodriguinho vê outra fala, mas ele está o tempo todo falando de todo mundo Já a Vanessa e a Yasmin não Elas falam obrigatoriamente do Davi Então elas precisam ser eliminadas Então abre aspas para o Diaguinho Vanessa e Yasmin precisam sair Para que o enredo do BBB não seja apenas Davi Durante a temporada inteira É, eu até assim Acho que a gente precisa valorizar os outros participantes Que estão até entregando algo de diferente Fernanda, Alane Fernanda, Alane, Pitel A gente está tendo outros enredos aí Mas realmente, quando fala-se sobre Vanessa e Yasmin Brunet O assunto é sempre o Davi O Bin Laden, o Rodriguinho, até como você citou Eles estão envolvidos em outras histórias O Rodriguinho se aproximou muito da Pitel Tem aquela amizade com a Fernanda Tem outros assuntos O Bin Laden, sendo bom ou não Formou aquele casal com a Giovana Faz fofoca o tempo inteiro Envolvendo o nome de outras pessoas também Então não ficaram presos a isso Mas a Vanessa e a Yasmin parece que o jogo pausou Elas ficaram presas nessa narrativa E não conseguem sair Acho que em algum momento a Yasmin até já percebeu isso Acho que a vontade dela era realmente estar jogando com as fadas Mas o tempo passou e agora é um caminho meio que sem volta para elas Acho que elas estão tão presas nessa pauta Que não tem muito o que fazer Acho que é a eliminação mesmo A única Para mim, a única saída que elas têm ali É de fato a eliminação A única forma que eu acho A lixo A única forma que eu acho que de fato Elas vão resolver a vida delas É a eliminação Porque se explicar Através da resposta do público Não deu certo Talvez só eliminando uma delas Para a outra sentir Porque veja Se a Vanessa sair A outra vai sacar A Yasmin vai sacar Que foi por conta do Davi E vice-versa Se a Yasmin sair Eu também acho que a Vanessa vai sacar Alguma ficar sozinha Para ver o que vai fazer Para que lado vai Com quem vai se aproximar Se vai buscar a fagula nas fadas A Yasmin, por exemplo Se a Vanessa sair O que ela vai fazer? Ela vai tentar entrar para as fadas? As fadas vão dar essa oportunidade ou não? Acho que seria curioso também Acho que uma delas precisa sair Precisa Eu também acho Vocês concordam com a gente? Vocês concordam com a gente? Por favor Diga nos comentários da live E diga também no superchat O superchat está liberadíssimo Para vocês poderem participar aqui Mandar um dinheiro para nós Ajuda muito Olha Nós temos um superchat Que eu já queria mostrar Para vocês A gente já tem Encho o engasso Se a gente tiver Vamos ver o superchat Que a gente já tem Do Gabriel Mesquita Mandou cincão para a gente E falou Boa tarde Amorecos Eu estava apoiando a Alane Pelo entretenimento Mas essa acusação Sobre Juninho Pode acabar com a vida dele Ela merecia sair Gabriel já antecipando Aqui um assunto Que a gente vai falar Na sequência Aqui com vocês Já já Que tem a ver com essa história Envolvendo ali A Alane Ela fez um comentário Péssimo agora Ainda teve A confirmação Digamos assim Da Beatriz A Beatriz ainda Validou Essa é a palavra Ainda teve a validação Da Beatriz Valeu Gabriel Já já na sequência A gente lê aí Tá Não Não ouvi não Lelê Domenica Domi Meus amigos queridos Meus psicólogos Mandou seis aço Valeu Obrigada Domi Domenica Domi Seizão aí Sempre valorizando aqui nosso trabalho Grana boa Obrigado Domenica Ela disse o seguinte Meus amigos queridos Meus psicólogos Quando essa Vanessa E Yasmin Caírem no paredão Eu vou votar Muito Meu filho adotivo Bauer Ou Benhur Bauer Nossa Tô lendo legal Benhur De 13 anos Autista E com Down Fez uma Marchinha KKKK Vamos comentar KKKK Vem pro Bora Comentar Ele adora vocês Beijo Beijo Domenica Obrigado pelo carinho Aqui no Bora Comentar Aqui no Central Splash Que você sempre dá Participa Onde a gente tá Ela vai É isso aí Beijo Domenica Beijo aí também Pro Benhur De 13 anos Beijo Benhur Obrigado pelo carinho Ó Agora a gente volta Já a gente lê mais o Pechete aí Mas a gente tem mais assunto Tá A gente tem mais assunto E veja Agora a gente vai entrar